Há mais de 50 anos, os primeiros humanos caminharam na Lua. Eles chutaram poeira, tiraram fotos, plantaram bandeiras. Desde então, dezenas de missões voltaram. É o corpo celeste mais visitado e estudado fora da Terra. E, no entanto, depois de tudo isso, ainda não a entendemos. Nem como ela guarda calor, nem como lida com eletricidade, nem mesmo porque seu solo se agarra a tudo como se estivesse vivo. E o mistério mais profundo de todos começou com um sinal. Um leve traço químico, depois outro e outro. Diferentes missões, diferentes métodos, mas todos apontavam para a mesma possibilidade chocante. Havia algo lá que não deveria estar. E o que se seguiu foi uma caçada de décadas, cheia de contradições, becos sem saída. E uma verdade que, quanto mais nos aproximamos, mais ela parece escapar por entre nossos dedos. Às vezes, as pistas mais importantes são aquelas que ninguém acredita. Foi exatamente o que aconteceu em 1976. A União Soviética enviou uma sonda robótica à Lua, a Luna 24. Ela perfurou dois metros abaixo da superfície, coletou uma pequena amostra de poeira e a enviou de volta. Dentro daquele tubo de poeira, algo estranho apareceu. Um traço de água. Cerca de 0,1% da amostra continha H2O. E quanto mais fundo na amostra, mais água havia. Isso deveria ter sido uma notícia bombástica. Mas não foi. Em vez disso, os cientistas a descartaram como contaminação. Afinal, a Lua era seca. Todo mundo sabia disso. Os livros didáticos diziam. Décadas antes, amostras da Apolo mostraram sinais semelhantes, mas também foram ignoradas. A pista estava bem na nossa frente, mas a verdade era inconveniente demais. E no momento em que estávamos prontos para olhar de novo, a Lua já havia preparado sua próxima armadilha. Se você ficasse na beira de certas crateras nos polos da Lua, veria algo quase antinatural. Não pelo que está lá, mas pelo que não está. A luz. Sombras permanentes que não se movem há bilhões de anos. Dentro dessas regiões permanentemente sombreadas, a temperatura pode cair para menos 240 graus Celsius. Isso é mais frio que Plutão. São os lugares mais frios que já medimos no Sistema Solar. E, teoricamente, são armadilhas perfeitas. Se o gelo de cometas ou asteroides chegasse lá, ele poderia sobreviver para sempre. Essa ideia mudou tudo. Se a Lua tivesse bolsões de gelo congelado, ela não seria mais uma rocha morta. Poderia se tornar um recurso, um posto de combustível, um lugar para construir. A partir daí, os polos lunares se tornaram o novo foco. Mas havia um problema. Essas regiões são as mais difíceis de alcançar. O terreno é irregular. A iluminação é terrível. E você não pode usar energia solar onde o Sol nunca nasce. A caçada pela prova havia começado. E a Lua estava prestes a nos enganar novamente. A primeira onda de missões não pousou. Elas orbitaram, escaneando de cima. A sonda lunar Prospector, em 1998, detectou altas concentrações de hidrogênio perto dos polos. Exatamente o que os cientistas esperavam ver. No papel, poderia haver até 300 milhões de toneladas de gelo de água. Isso não é uma poça. É o suficiente para mudar o jogo. Mas havia um porém. Hidrogênio sozinho não confirma água. A frustração era imensa. Tínhamos fortes indícios, mas não certeza. Então, a estratégia se tornou mais agressiva. Bombardear a Lua. A lógica era simples. Se não podemos ver o gelo, talvez possamos jogá-lo para a luz do Sol. Em 2009, a missão L-Cross, da NASA, lançou um estágio de foguete vazio em uma cratera sombreada. Minutos depois, a própria sonda voou através da pluma de detritos. E desta vez, funcionou. Os instrumentos detectaram vapor de água. Prova sólida. A manchetes explodiram. O mistério parecia resolvido. Mas a vitória foi breve. A questão agora era. Quanta água realmente existia? Era acessível? Para descobrir, precisávamos pousar. Em 2023, a missão indiana Chandrayaan-3 fez exatamente isso. Se tornando a primeira a pousar perto do polo sul-lunar. Seu rover estava equipado com ferramentas para testar o solo. Ele encontrou alumínio, ferro, enxofre. Mas uma coisa estava faltando. Hidrogênio. Sem hidrogênio, não há água. O lugar mais promissor da Lua estava... seco. Como isso era possível? A Chandrayaan-3 não encontrou água. Mas descobriu algo que pode explicar tudo. Sua sonda de temperatura revelou que o solo lunar é um isolante térmico excelente. A apenas 8 centímetros abaixo da superfície escaldante, de 60 graus Celsius, a temperatura despencava para menos 10 graus Celsius. A poeira lunar age como um cobertor térmico, protegendo o que está embaixo. E isso nos leva a uma nova teoria. Talvez a resposta final. O gelo está lá, mas não na superfície. Está logo abaixo dos nossos pés, enterrado sob alguns centímetros de poeira isolante, invisível para rovers com ferramentas rasas, mas detectável por orbitadores que veem o quadro geral. O problema não é que a Lua seja seca. O problema é que nossas ferramentas ainda não foram boas o suficiente para cavar. E cavar é exatamente o que as nações pretendem fazer. A busca por água lunar não é mais sobre curiosidade. É sobre independência. Água pode ser usada para beber, para cultivar alimentos, e o mais importante, pode ser dividida em hidrogênio e oxigênio, combustível de foguete. A Lua poderia se tornar um posto de abastecimento para missões a Marte e além. A primeira nação ou empresa a controlar uma fonte de água lunar não terá apenas direitos de se gabar. Terá o controle sobre o futuro da exploração espacial. É por isso que o Polo Sul está ficando lotado. Cada missão se aproxima, mas a Lua continua a nos desafiar. Ela nos dá sinais conflitantes, resultados inesperados, um quebra-cabeça que se recusa a ser resolvido. Mas uma coisa é certa. Quaisquer que sejam os segredos que a Lua guarda, eles não ficarão escondidos para sempre. E no momento em que encontrarmos não apenas moléculas, mas água utilizável será o início de algo muito maior do que a própria Lua. Será o momento em que o espaço se abrirá para sempre. A caçada continua. E a grande pergunta permanece. A Lua está apenas escondendo bem seus segredos ou fomos enganados pela maior miragem cósmica da história? Quero saber a sua teoria. Deixe aqui nos comentários. Se esta jornada te deixou tão intrigado quanto a nós, ajude nosso canal a desvendar mais mistérios como este. Deixe o seu like para que essa história chegue a mais pessoas. E se inscreva para não perder o próximo capítulo. Obrigado por assistir e até a próxima.